Brasília em Destaque A justificativa para votar contra a proposta inicial é de que os outros estados, mesmo não sendo produtores, também querem receber parte dos recursos Isso que todo mundo dizia, que nós precisávamos ajudar aqueles que não têm, está aí, seja feita a vontade do povo brasileiro O Congresso Nacional deu ontem uma resposta à população brasileira Os royalties do petróleo pertencem a todo o Brasil Mas o texto ainda tem que passar pelo crivo da presidente Dilma, que poderá vetar o projeto Foi a Câmara Federal que tomou a decisão Esperamos que a presidente Dilma mantenha a proposta como foi aprovada Porque só assim nós estaremos fazendo justiça a todos os municípios